Música Beleza galera, bora fazer mais um amassadinho? Hoje um trabalho um pouco diferente, aqui um para-choque do Fox Um amassado bem bonito ali ó E vamos ver como é que esse trabalho se desenrola? Então o trabalho é um pouco diferente, um para-choque de plástico E me permite também fazer um trabalho de maquininha Utilizando alguns recursos que eu vou mostrar agora aí pra vocês Aqui eu já desmontei a capa Eu afastei a capa do para-barro Com a mão eu já consigo chegar no local Porém ó, é muito duro Ele frio, não vai vir pra fora Eu vou ter que trabalhar com essa região aquecida E talvez, aí são algumas possibilidades Eu posso colocar um pano na mão pra não queimar a mão E tentar empurrar com a mão Eu já separei aqui a madeira Que também encaixa lá nessa região E me permite ó, tirar o apoio E as vezes A punha flávia também ajuda Posso entrar com ela lá e fazer uma pressão Ó, ela já tá começando a pressionar lá Posso utilizar as vezes até duas cunhas Pra fazer esse processo De tração aí do amassado Primeiro passo Vou aquecer bem ao redor Nunca aqueça o meio do defeito Aqueça sempre ao redor Onde tá mais segurando o amassado É a parte onde A região onde tiver as maiores dobras Nesse caso Essa região aqui ó Então eu vou aquecer aqui Mas vou concentrar mais calor nessa região Que é a parte onde torna o Essa tração mais difícil Das ropa E a partespecial Onde tá mais simples É isso aí galera, vocês viram? Às vezes aparecem trabalhos diferentes e as pessoas acabam rejeitando por nunca ter mexido com aquilo. Em alguma situação desse tipo que você encontrar, pede para o cliente deixar o carro, fala que você vai dar o seu melhor e vai tentar resolver o problema. E muitas das vezes você consegue fazer um trabalho, ter uma renda e abrir um leque diferente, uma possibilidade nova, ampliar seus conhecimentos e possibilidades. E assim a gente vai adquirindo experiência para lidar com coisas novas. Grande abraço a todos, se inscreva no canal, clica no joinha e sempre que tiver alguma novidade, alguma curiosidade, você fica sabendo de primeira mão. Grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado.